Meu nome é Guilherme, sou de Santa Maria, e eu acredito que a importância do software livre se faz pelo fato de ter várias pessoas pensando sobre o mesmo software. Isso facilita na construção de softwares mais complexos, que eu com certeza não conseguiria fazer sozinho e que eu preciso de outras pessoas para me auxiliar. Por mais que tu tenha a visão global de como o software deve funcionar, de como ele deve interagir, tu não vai conseguir atender as necessidades do software em todos os aspectos somente de um ponto de vista. Tu precisa de outros pontos de vista e outras mãos mexendo naquele código para fazer uma coisa legal, para fazer uma coisa bem revisada e bem vista e bem interessante de botar à disposição da galera. Eu sou Fátima Conte, sou professora da Universidade Federal do Pará, dou aula de informática básica para o pessoal da biologia, das ciências biológicas para dizer a verdade. Eu acredito muito no software livre, software livre significa possibilidade de criação, possibilidade de modificação, possibilidade de termos soluções de informática para um país novo, diferente e melhor. Se nós ficarmos com o software não livre, a única coisa que nós podemos ser é clientes, consumidores de softwares de indústrias externas ao Brasil e condenarmos o Brasil a ser um eterno comprador, um eterno passador de royalties para outros lugares. Vamos criar empregos e empresas em outros países. Senhores, vamos fazer um Brasil melhor. Use software livre. Sou Ricardo Zunzieira, sou de Alpestre, Rio Grande do Sul, estudo na Universidade Federal de Santa Maria e Frederico Westphalen. Mais do que é falar. E bom, eu acho que a importância do software livre é pelo seguinte, para a gente não ficar preso àquela rotina de depender de empresas, empresas proprietárias, por exemplo, se uma empresa se resolve de parar de disponibilizar isso aí, a gente fica meio à mercê de não ter o que usar. E com o software livre é uma comunidade que todos trabalham juntos, a gente consegue ter um material bom, cada vez melhor, porque tem bastante gente trabalhando e se por acaso alguém não consegue mais disponibilizar o material, sempre vai ter mais gente desenvolvendo. Dessa forma, a gente consegue manter um padrão bom de aplicação. Eu sou de Salvador, sou do Serviço Federal de Processamento de Dados e a importância do software livre é a importância da libertação do povo brasileiro. Para que o povo seja realmente livre, para que a gente possa ter a opção de construir coisas a partir do povo mais simples, o software livre é o caminho para a gente resolver isso tudo.